Música Relaxa que eu quero você Relaxa que eu quero Relaxa que a noite promete Naturalmente vai acontecer Eu tô ficando louco Te põe no fogo Eu tô querendo te pegar Fazer você virar daquele jeito Música Uma dança de xandom Um calor no meu redredom Você tirando meu batom É bom, 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 bom Uma dança de xandom Um calor no meu redredom Você tirando meu batom É bom, 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 bom Eu tô cheia de maldade Primeiro eu vou provocar Depois eu te devorar Pra te deixar com vontade Eu quero te provocar Mais um Relaxa que eu quero você Relaxa que eu quero Relaxa que a noite promete Naturalmente vai acontecer Eu tô ficando louco Arrepiando toda Eu tô querendo te pegar Fazer você virar daquele jeito Bom, 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 bom Uma dança de xandom Bom, bom, bom Um calor no meu redredom Você tirando meu batom Bom, 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 bom Uma dança de xandom Bom, 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 bom Um calor no meu redredom Bom, 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 bom Você tirando meu batom É bom, 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 bom Uma dança de xandom Bom, 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 bom Um calor no redredom Bom, 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 bom Você tirando meu batom Bom, 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 bom Uma dança de xandom Bom, 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 bom Bom, 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 bom Você tirando meu batom Bom, 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 bom É bom, é bom Dançar de xandom, tiro meu bastão Teu valeu que é bom, é bom Dançar de xandom, tiro meu bastão Teu valeu que é bom, é bom Bate em volta pra Ludmilla